Olá, meus irmãos e minhas irmãs da Guarda Civil Metropolitana. Estamos começando mais um programa Fique Por Dentro. Hoje apresentado por mim, Maurício Vilar, diretor de comunicação, e meu companheiro Márcio aqui. Olá, pessoal. Vamos às novidades, Vilar? Vamos. Bom, Vilar, estamos começando esse programa. A gente está gravando hoje numa quinta-feira, primeiro de abril, que é conhecido como o Dia da Mentira, mas a gente tem que falar uma verdade aqui que aconteceu essa semana, desagradável, desagradável. Mais uma vez, alguém, por não prender a língua dentro da boca, sai falando para mais e fala bobeira. E dessa vez foi uma pessoa que tem uma notoriedade política no Brasil e falou uma bobeira gigantesca, Vilar. Pode falar sobre isso? Sim. Infelizmente, o ex-deputado Roberto Jefferson, numa live lá com um vereador de juízo de fora, fez umas falas lá criticando a estratégia que está sendo adotada de combate ao Covid, de algumas prefeituras, a utilização das guardas municipais nesse combate. Essa utilização é diferente em algumas cidades. Cada cidade aplica a atuação da guarda de uma forma diferente, conforme a legislação daquele município. E o ex-deputado Roberto Jefferson, ele incentiva as pessoas a surgirem, inclusive aplicar força física contra o trabalho das guardas municipais. Violência, você quer dizer. Violência, violência. E aí o que acontece? Quando um presidente de um partido político utiliza as mídias sociais para fazer isso, isso pode nos causar um grande problema. Eu estava vendo um vídeo aqui agora há pouco, também no Facebook, o Guarda Municipal do Rio de Janeiro rebocando um veículo. E aí a pessoa filmando lá na rua, já virou lá um alarde e tal. Aí quando você para para olhar o vídeo, o veículo está estacionado numa vaga de deficientes. Isso quer dizer o seguinte, o agente de trânsito chegou lá, o carro está irregularmente estacionado na vaga, cabe reboque, vai rebocar o veículo. Aí ele desloca o veículo para acima da faixa de pedestre. Para quê? Aí a pessoa que postou lá, deu a entender que ele estava removendo o veículo justamente para causar o problema. Mas não, o veículo estava estacionado na vaga irregular. Essa remoção foi para inchar o veículo. Agora você imagina o transtorno que esse agente teve que passar lá na ponta da linha. Então, ou seja, quando uma pessoa notória vai até a internet e faz aquela blasfêmia, aquele ato criminoso, criminoso o ato do Roberto Jefferson, isso coloca em xeque muitas coisas. Nós estamos vivendo um momento conturbado, nós tivemos aí a saída dos três comandantes das Forças Armadas, então um momento delicado para o país, eu nunca tinha visto isso. Os três comandantes de Forças Armadas pedem demissão do cargo. E aí o que acontece? Será que essa fala do Roberto Jefferson, será que não é para jogar mais lenha na fogueira? Para ver o negócio pegar fogo mesmo? A Fena Guarda e o Sindicato Guarda já estão estudando medidas que vão ser encaminhadas aí contra o Roberto Jefferson por essa fala dele. E eu quero aproveitar aqui, a gente criticou, eu critiquei pessoalmente nas minhas redes sociais, a gente está aqui fazendo essa fala dura contra o Roberto Jefferson, mas nós temos que enaltecer quando uma pessoa ela pede desculpas por algo que fez errado. Não é o caso do Roberto Jefferson, porque até agora eu não pedi desculpas. na verdade ele tenta justificar a fala dele. E pior, né? É, o que é pior, né? A emenda está pior que o soneto. Mas aqui eu quero enaltecer aqui a fala do vereador Sargento Melo Casal, vereador lá de Juiz de Fora, era ele quem estava na live com o Roberto Jefferson, e ele pede desculpas por não ter intervido, de tomar uma posição e falar não, peraí, você não pode falar isso. Agora, ele é um ser humano e nós como seres humanos somos passíveis de erro. Agora, ele ainda teve a humildade de pedir desculpas. É o caso do Roberto Jefferson. Na minha opinião, Vilar, o que acontece? O grande erro do Roberto Jefferson está acontecendo justamente na polarização da política, que é incentivar a violência quando se faz uma discussão de ideologia. A discussão de ideologia é válida, toda democracia tem. Agora, não dá para incitar a violência por meio disso, né? E principalmente, não dá para matar o carteiro, o correspondente, né? O cara traz uma mensagem do rei, aí eu vou lá e mato o correspondente porque eu não gostei da mensagem do rei, né? Então, assim, se o Roberto Jefferson tem alguma coisa contra a medida do prefeito, ou seja, do governador, restritiva, ele deveria atacar veementemente, politicamente, o vereador ou o prefeito. Dizendo assim, olha, a sua medida está errada, diz que está invocada, porque eu penso assim, eu penso assado. Não pode pegar e incentivar a violência contra quem está cumprindo ordem. Sim. A maior parte do efetivo das guardas municipais, até polícias, realmente não gostam, não fazem com prazer esse tipo de medida. Mas tem que executar. Mas ele trabalha, se ele não trabalhar, ele é punido, se ele é penalizado, ele fica sem salário. E ele está cumprindo uma coisa que vem de cima. Então, se o Roberto Jefferson fizesse o ataque ao prefeito, olha, prefeito, o senhor está errado e tal, mas não foi isso que ele fez. O que ele fez foi incentivar a violência contra quem está cumprindo. Contra o agente aplicador da lei. A ordem, né? Então, foi um erro gravíssimo do Roberto Jefferson. Não esperava isso dele, viu? Não esperava isso dele. Pessoalmente, até tive alguma simpatia com o partido dele, mas assim, não esperava. E eu acho que ele deveria se retratar, deveria fazer um vídeo se retratando e não diminuindo, não diminuindo a importância das guardas municipais, como que é o que ele fez. Sim. Ele fez um texto aí diminuindo a importância das guardas municipais. Isso foi um outro grave equívoco dele, né? Sim. E assim, quem vai perder, no final das contas? A gente perde porque a gente fica abatido com uma mensagem dessa que ele fala, mas quem vai perder é ele. Sim. Roberto Jefferson. O que o senhor está fazendo, o senhor está tirando votos do seu partido. E não é um, dois, não são só esses dois votos que o senhor está tirando. O senhor está tirando milhares, quiçá milhões, de votos do seu partido. A sua fala foi errada. O senhor deveria se retratar. Mas, se não quiser se retratar, quem vai pagar o preço é o seu partido. Sem dúvida. Marcio, está chegando o próximo, o dia que nós teremos o direito de nos vacinarmos, fruto de muita luta para atingir essa condição de ter o direito de tentar proteger a sua vida. Face às inúmeras perdas que nós tivemos aí, incontáveis aí, pessoas profissionais, excepcionais, pessoas maravilhosas que se foram. E agora, a partir da semana que vem, a partir do dia 5 de abril, nós teremos a condição de nos vacinarmos. O comando da guarda está elaborando uma organização de como serão essas vacinas. serão nos locais destinados juntamente com a Polícia Militar, a Polícia Civil, Rodoviária Federal, Polícia Federal. Só não vi lá no texto os policiais penais. Não sei como é que vai ficar no caso deles. Mas, enfim, no nosso caso aqui dos GCMs, nas organizações da Polícia Militar, aparentemente o que eu estou vendo está sendo bem organizado, ou seja, numa unidade próxima da unidade da guarda, para facilitar a vacinação. a ordem de serviço tem uma coisa muito interessante que é prever, inclusive, que o cara que estiver de DEAC pode ir lá vacinar. Justamente. Então, ele se ausenta daquele serviço específico dele ali, vai até a unidade da Polícia Militar lá durante a DEAC e se vacina. Fala um pouquinho sobre isso daí. Bom, vamos lá, Avelar. Primeiro, enaltecer e agradecer o empenho da Secretaria do Comando da Guarda em conseguir toda essa logística para que o efetivo seja vacinado. É complexo. As pessoas pensam que é simples, mas não é. Assim como acontece nas UBS, qualquer posto de vacinação, a vacina, quando ela entra para o caminho de vacinar o povo mesmo, ela já não pode mais voltar para o príncipe. Então, aquele número excedente é perdido. Perder vacina num momento desse é complicado. Então, para que não existam perdas, para que a Polícia Militar a organização deles não preveia o número exato, a quantidade exata ou pelo menos próxima a exato, a gente tinha que informar quantas pessoas seriam vacinadas em cada batalhão. Por isso, o comando pediu aquele cadastro no Vacine Já, onde você lançava o endereço da unidade para saber onde você seria vacinado. Então, as unidades preencheram uma planilha de Excel e mandaram lá para a SOP, a SOP mandou para cada batalhão dizendo, nesse batalhão vai ter tantos GCM, nesse tantos, nesse tantos, nesse tantos, para que? Para que eles possam organizar junto com as outras Forças de Segurança o número de vacinas naquele batalhão por dia. É complexo. Foi feito, conseguiram mandar. O interessante, entraram em contato com o pessoal que estava afastado por licença médica para fazer a vacinação e incluíram eles na planilha também. Então, nós seríamos vacinados nos batalhões da Polícia Militar. Já existe uma planilha, provavelmente, já tem a data para cada pessoa que tem que ir lá. Excepcionalmente, excepcionalmente, alguém irá no dia de folga porque não tem jeito, que nem, por exemplo, você trabalha à noite. Você não tem como ir no horário de serviço porque no horário de serviço na hora que você entra na guarda, já fechou lá a campanha de vacinação, né? Então, você vai ter que ir no seu momento de folga. Então, excepcionalmente, vai no período de folga, mas a maior parte do efetivo vai mesmo no horário de serviço. Mas fizeram já uma pergunta para mim, Vilar. É obrigado a tomar vacina? Não é obrigado. Essa é a questão. Não é obrigado a tomar vacina, ninguém vai ser obrigado a ser vacinado. Sim. Só que toda ação tem uma consequência. Com certeza. A gente tem que estar consciente da consequência de não optar por ser vacinado. A primeira delas e a mais grave, eu acredito que seja o risco de morte. Quem não está vacinado está exposto ao vírus e quem está exposto ao vírus pode morrer como muitos de nossos colegas morreram. Então, acho que é a primeira e mais grave. E mais grave, né? A segunda consequência, Vilar, e isso é assim, a gente está fazendo uma previsão do que pode acontecer e a gente tem que alertar as pessoas porque realmente pode acontecer. É o seguinte, as unidades hoje, elas geram expedientes para transformar a licença comum por Covid em CATE. Na maioria dos casos, a colegas converte. Na maioria dos casos, ela não converte quando ela entende que o efetivo não estava exposto ao risco e ele acha que o efetivo administrativo não está exposto. É um erro da colegas. Ou quando falta documento, né? Falta um atestado ou falta um exame ou alguma coisa assim. Mas, normalmente, quando chega lá o expediente com atestado, exame e atividade operacional, normalmente eles convertem. Pode ser que a colegas exija, além desses documentos, o comprovante de imunização. Até mesmo por causa de uma questão estatística. É preciso saber quem já foi imunizado e realmente contraiu o vírus. Então, pode ser que eles exijam isso. Então, pode ser que isso dê algum problema na questão da transformação da licença comum em CATE para o servidor que eventualmente abrir mão da vacina e falar, olha, eu não quero ser vacinado. Então, isso... porque a vacinação é um EPI. É um equipamento de proteção individual. Quando você deliberadamente fala, eu não vou usar esse EPI, você está assumindo a consequência do não uso dele. Exatamente. Você recebeu um colete por lei, você é obrigado a usar o colete. Mas se você fala assim, eu não vou usar esse colete, tem uma consequência. Essa consequência normalmente vai ser imputada a quem optou pelo não uso. Não é que o acidente não exista, o acidente existe. Mas existe uma responsabilidade aí. Pode ser até que não seja configurada esse trabalho, né? Exatamente. Essa é a questão. Porque você abriu mão da sua proteção, né? Exato. Essa é a questão. Você, na verdade, concorreu para o resultado danoso ali, né? Se você tivesse um colete, você tomaria o tiro no colete, por exemplo, 38, né? Quebra uma costela ali, mas você não... Não fica, por exemplo, o paraplégico, um exemplo. Justamente. Um exemplo drástico aqui, né? É uma discussão que a gente tem que fazer, ouvir lá. Porque, assim, não é questão de ser negacionista ou positivista ou muito a favor ou muito ao contrário. Nós temos a responsabilidade de orientar o efetivo. E a gente tem que falar para o efetivo assim, olha, a decisão é sua, meu amigo, mas toda decisão tem uma consequência. Se você tomar essa decisão, meu, beleza, não é o sindicato que vai falar para você tomar a vacina nem te obrigar a fazer isso. Nem o governo, nem o comando, nem ninguém. Só que você tem que estar ciente que toda decisão que você toma tem uma consequência e que a consequência pode virar contra você. E eu falo principalmente na questão de um vírus te pegar. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal. Meus filhos, desde 2019, moram nos Estados Unidos. Não os vejo desde 2019. Então, estou morrendo de saudade. E eu quero, estou ansioso para vacinar. Porque talvez, vacinado, eu tenha o direito de visitá-lo nos Estados Unidos. Agora, se eu abro mão de vacinar, não sei, não vou me vacinar, você acha que o país, os Estados Unidos vão permitir que eu entre lá sem estar vacinado? Dificilmente não. Assim, o risco de eu não conseguir entrar nos Estados Unidos é imenso. E antes mesmo do Covid, né? Viagens internacionais e febre amarela e malária. Exatamente. Se eu não apresentasse as duas vacinas, não vai. Tem essa discussão especificamente do Covid, vacina de A, de B, de C, enfim. O fato é o seguinte, se você toma vacina, você amplia as suas possibilidades de não morrer. Não quer dizer que você vai tomar vacina e você não vai morrer. Não é isso. Você amplia as possibilidades. Você dá margem para que a sua saúde tenha uma chance de sobrevida. Pode ser, como já aconteceu de colegas que trabalharam comigo, pegaram a Covid e não sentiam nada. muito eles falam assim, não sentiam o cheiro, o sabor da comida. Contudo, Leoclésio, nós saímos daqui do último programa gravado e aí tive a notícia terrível lá do falecimento dele. Então, ou seja, quiçá, eu tenho certeza que ele, se estivesse vivo, a família dele, então, gostaria que ele tivesse vacinado. Porque as chances dele de estar conosco aqui seriam imensas. ou seja, o calendário está caminhando para vacinação, eu vou dar o meu conselho pessoal aqui, vacine-se. A opção está aí, nós lutamos para você ter o direito de se vacinar. Então, vai lá, se vacine. E os casos esporádicos da questão do banco de horas ou não, o sindicato vai defender todo e qualquer trabalhador que tiver um problema que tiver amparado em normas. O nosso jurídico está aqui para isso, desde que você seja sindicalizado e a importância de estar sindicalizado, garantir os seus direitos aqui através do nosso jurídico. Bom, se Deus quiser, em uma semana nós teremos 99% do efetivo vacinado. Se Deus quiser. E assim, para mim, isso traz um alívio, perder mais amigos. O Leocassi é um grande amigo. Perder mais amigos aqui, ninguém aguenta, cara. Verdade. A vacina é a luz no fim do túnel. É isso aí. Marchão, a gente teve uma ótima notícia para algumas pessoas, mas ótimas notícias são ótimas notícias. Nós tivemos há um tempo atrás a Câmara de Vereadores aqui de São Paulo aprovou a emenda 39, que naquela época garantia uma aposentadoria diferenciada aqui para os guardas civis metropolitanos. infelizmente, o Tribunal de Justiça entendeu que era inconstitucional e algumas pessoas optaram em não se aposentar, mas tinham o direito de receber o abono permanência. Conta para nós como foi essa boa notícia. Bom, bacana, Avilar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar as dúvidas do pessoal a respeito dessa decisão, que essa decisão pôs fim ao processo. É a última decisão, não cabe mais recurso, não cabe mais nada. O que as pessoas me perguntam, Márcio, mas com essa decisão volta a receber o abono de permanência? A resposta é não. Aquele não. Você pode receber o abono de permanência por uma outra regra previdenciária, não por aquela. Pela emenda 39, aquele abono está extinto. Então, explicando, a emenda 39 foi aprovada na Câmara Municipal, passou a ser vigente e com efeito. Quem queria se aposentar, se aposentou. Quem não queria, ficou na ativa recebendo o abono de permanência. Passados alguns meses da aprovação dela, ela foi declarada inconstitucional. significa que a partir daquele momento é como se aquela norma não existisse mais. Então, quem recebia o abono de permanência deixou de receber naquele mês da decisão. Ele não recebia mais. Só que alguns meses ele recebeu. Vamos dar um exemplo aqui. O colega que recebia lá, sei lá, 600 reais de abono de permanência por mês e acumulou lá 8 mil reais de abono de permanência. Ele recebeu esses 8 mil reais. O que a DRH fez quando a emenda foi declarada inconstitucional? Ela chamou esse pessoal e falou assim, ó, você me deve 8 mil reais. Então, eu vou fazer aqui um carnezinho das Casas Bahia pra você e todo mês vai descontar um valor aqui pra você até chegar nesses 8 mil reais. Grande parte dos colegas foram lá e assinaram o termo de dívida lá, de débito e tal. Outros não assinaram e tal. Mas a gente entendeu como ilegal tomar o dinheiro de volta. Mesmo que a emenda foi declarada inconstitucional. Por quê? Porque quem recebeu, recebeu de boa fé. Não agiu com nada de legal, de ilícito pra receber. E nós temos súmulas do STJ dizendo que aquele que recebe por boa fé por erro da administração não tem que devolver. Então a gente pegou essa súmula e entrou com uma ação justamente nessa súmula. Olha, independente da perda que a gente teve da lei ser declarada inconstitucional, quem recebeu não precisa devolver não, porque ele recebeu de boa fé. E aí foi em primeira instância, segunda instância, subiu pra instância superior e chegou ao final dizendo realmente não tem que devolver. Só que aí tem um outro porém. Não, beleza, Márcio, mas até chegar nessa decisão, alguns meses eu devolvi. Eu vou receber esse dinheiro que eu devolvi? Olha, você vê, é a devolução da devolução. Eu vou receber de volta esse dinheiro que eu devolvi? Não, porque a decisão diz. Por um lado, quem recebeu de boa fé não pode devolver para o município. De outro lado, esses meses que já foram devolvidos usando a mesma lógica, o município também não tem que devolver. Então, a partir daquela decisão, zero a zero. Então, aquela dívida que você tinha, que eu usei o exemplo aqui de 8 mil reais, você tinha essas dívidas com o município, essa dívida não existe mais. Você não deve mais nada para o município, tá bom? Você vai receber o abono de permanência pela emenda 39 nunca mais. Agora, se você já preenche os requisitos para outra regra previdenciária, você pode pedir por outra regra previdenciária, tá bom? Esse foi o termo da novela que foi essa ação. Sem dúvida. E, lamentável, foi a gente ter perdido a emenda 39, que era muito boa, viu? Vamos aguardar a PEC 33, que ainda dorme em beijos esplêndidos lá em Brasília. Na gaveta de alguém. É isso aí. Marchou. A gente conversa aqui das coisas, as tomadas de decisão aqui do sindicato, as coisas que a gente faz, e você apresentou uma excelente, do meu ponto de vista, uma excelente notícia aqui para nós, para a diretoria, e que agora nós vamos compartilhar aqui com os nossos associados, os nossos amigos, da Guarda Civil Metropolitana e de outras guardas também, porque, às vezes, as pessoas nos perguntam, olha, você tem um modelo disso ou daquilo, né? E aí, às vezes, não tem onde acessar isso daí. E agora, o site do Sindicato de Guardas vai ter essa novidade. Fala para nós. Justamente, Vilar. Um dos deveres de todo servidor municipal, inclusive os da Guarda Civil Metropolitana, é estar em dia com normas, regimentos, regulamentos que dizem respeito à sua função. Só que é difícil você encontrar isso, né? Às vezes, na sua própria unidade, você preleciona lá, você é subspetor, você preleciona lá uma norma, uma ordem de serviço. Em 2015, lá em 2017, já não se encontra mais se perder em algum lugar e tal. Nós criamos um link na página do Sindicato de Guardas que chama legislação. Você abrir lá a página sindicato de guardas traça cp.org.br naquela barra central ali onde tem as ferramentas, você vai lá, está escrito lá, legislação. Você clica nele, tem já uma gama de legislações ali que são pertinentes à Guarda Civil Metropolitana que o colega só clica nela, já abre um PDFzinho, ele baixa, está no celular, está salvo, ele consulta facilmente. E é um link em crescimento. Por quê? Porque nós vamos ali adicionar todas as normas que dizem respeito à Guarda Civil a partir da edição delas ou da demanda. Vamos supor que você sentiu falta lá de uma norma qualquer que você queira. Se você tem ela, manda ela para a gente, a gente sobe ela no site. Mas se você não tem ela, a gente vai procurar e vai subir no site. Está em construção, mas já tem lá, já tem mais de 60 normas lá, as mais específicas. E tem norma ali, por exemplo, o ofício 21 da Cogep, que ela fala de pertinência temática. Em lugar nenhum você vai achar essa norma. Nós achamos ela no processo judicial, baixamos e colocamos no site. Que ela fala quais são os cursos que valem e que não valem para a questão de evolução na carreira, progressão e promoção vertical. Uma norma assim que não é fácil de achar. Está lá no site do Sindiguardas. Mas principalmente, participe. Você tem uma norma que não está no site, você gostaria de compartilhá-la lá? Uma ordem de serviço que chegou específica, dessas difíceis de achar. Eu vou colocar lá a ordem 007, que é aquela que fala da avaliação psicológica no dia de folga. e tal. Manda para a gente no Fale Conosco, faleconosco, arroba sindiguardas traça csp.org.br e peça. A gente vai lá, sobe ela no site lá. Esse site vai servir como um banco de dados, de normas, para que todo mundo tenha uma consulta fácil, um acesso fácil. Clicou, baixou, está no PDF, está no celular, eu leio, para poder se resguardar, para poder estar em dia. Vai ter formulário lá, inclusive, algumas das normas, ela pede o preenchimento de algum formulário específico. O formulário vai estar em anexo também. É mais um serviço prestado ao... Esse é aberto, né? Esse é associado e é o não associado. Isso. Um excelente serviço, né? Um excelente serviço. Tanto para nós aqui de São Paulo, como colegas de outras guardas, por exemplo, plano de carreira, algum regulamento disciplinar, regulamento de uniforme, para algumas guardas. Então, é uma notícia, do meu ponto de vista, extraordinária. Aproveitem, né? É o seu sindiguardas trabalhando para você. Acessa lá, gente. Acessa lá. E, assim, compartilha o link, né? É isso aí. Se você quer ter um colega que está em dúvida, faça assim, acessa esse link aqui do Sindiguardas que você vai ter acesso às normas. Inclusive, no plano de uniformes, já tem todas que são pertinentes ao uniforme de São Paulo, já estão lá. Eles estão no link. Chegamos ao final de mais um programa Fique Por Dentro. Se você não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, clique no sino de notificações. Dê um like e fique por dentro. Fique por dentro.